Olá, crianças! Olá, família! Como estão vocês hoje? Como vocês estão hoje? Bem, espero que estejam bem protegidos, seguros e bem felizes em casa. Estamos ainda falando dos negros e eu vou continuar falando sobre o que? Food! Comida! Vou trazer hoje dois tipos de comidas diferentes que os negros também trouxeram para cá. Uma salgada e uma doce. Quem sabe que comidinha é essa aqui? Hum, feita de fubá de milho. Uau, isso aqui é angu. Alguns chamam de polenta, como lá em São Paulo, mas aqui em Minas a gente conhece como angu. Angu é muito gostoso com feijão, com couve. Hum, uma delícia! Mas vocês sabiam que a palavra angu não tem tradução em inglês? Os povos que falam inglês não costumam comer esse tipo de comida, então não inventaram uma palavra para falar sobre angu. Ué, Tietchan Fernanda, e se eu for nos Estados Unidos e quiser comer angu? Você pode falar assim. I would like to eat angu. Olha só, pessoal. I would like to eat angu. Mas não vai ter angu lá nos Estados Unidos nem na Inglaterra. É, você só consegue comer angu no Brasil. E tem outra comidinha brasileira, de origem africana, que é a pamonha, que também é feita de fubá ou milho. Depende da receita. Tem gente que rala o milhozinho e faz a pamonha. Ela pode ser doce, salgada. Hum, a minha pamonha aqui, ó, é salgada de queijo Minas. Olha lá! É outra palavrinha, outra receitinha que tem na África e que tem no Brasil. Mas em lugares que falam inglês, você não vai achar pamonha. Ó, que pena! Então, angu e pamonha não tem tradução, ok? Remember, slavery no more. Vamos repetir? Slavery no more! Escravidão nunca mais. E o nosso movimento continua. And remember to wash your hands very well. Be safe and protect at home. And I miss you so much. Misses and hugs. Vejo vocês no próximo vídeo. And bye, bye! Bye!